Olá, meus amigos e amigas, quero reafirmar o orgulho de ter nascido na liberdade. O meu profundo orgulho de ser baiano, de ser nordestino. Nordestino que, acima de tudo, é um resistente, um trabalhador. Como o povo da região de Vitória da Conquista, que trabalhou muito durante anos para tornar esse sonho realidade, o novo aeroporto da região. Exercitando o que aprendi com a minha família, a gratidão, quero reconhecer aqui o papel fundamental do ex-governador Jax Wagner, que iniciou esta grande obra, do ex-secretário de Infraestrutura Otto Alencar, que também participou de forma decisiva. Reconhecer o papel da presidenta Dilma Rousseff, que assinou os dois convênios. O primeiro, da pista, no ano de 2012. O segundo, do terminal de passageiros, já no ano de 2015. E quero agradecer também ao ex-governo Temer, que pagou a última parcela em novembro de 2018. Exercitando a boa educação que aprendi, convidei o governo federal a se fazer presente no ato de inauguração, nessa grande festa. Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia. E desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia. A medida anunciada é excluir o povo da inauguração. Fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas de dedo, como se fosse uma convenção política partidária. Não posso concordar com isso. Por isso, não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu, que o governo do Estado construiu. Por quê? Porque entendo que o Brasil precisa de paz para crescer e para gerar emprego. Quero pedir a Deus e a Senhor do Bom Fim que continue iluminando meus passos, me dando serenidade e saúde para que eu continue trabalhando pelo povo da Bahia, pelo povo do Nordeste e pelo povo brasileiro. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto